Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiveram boas, hoje você vai sair daqui melhorada, querida Porque eu trouxe as coisas da China pra nós experimentar E você sabe que as coisas da China... Funciona, né? Ai, poupa do céu, a gente já vem aqui com o coração pernigueiro Sabendo que a gente pode passar desaforo Hoje, nós vamos testar essa... Como que eu posso dizer? É um guento feito de... Eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube vai me gongar aqui, poupa A gente não pode falar o nome Mas, de repente, na esquina da casa sua à noite Tem uns meninos antes daqui, assim, ó Diz que é feito disso, poupa É uma... Não sei se é uma pulmadinha Alguma coisa que a gente passa no machucado Vamos testar esse aqui também Que ele promete um efeito instantâneo Pra tirar essa papada de tuiuiu nossa aqui, ó Que se eu fizer assim, poupa Eu tô parecendo um boneco de Olinda Diz que passa esse negócio aqui Já dá uma arribada aqui, ó Você já fica com outra cara Você fica desse jeito, assim, ó Que nem uma siriema curiosa Vamos testar também, poupa Esses cílios Que esse aqui promete É... Colar sozinho Por ser que é vida louca Que coloca a pestana nos olhos Só e anda de moto sem capacete Os cílios ficam parecendo um catavento Assim, ó Se não tiver uma cola boa Ele não cola Mas nesse daqui não precisa da cola boa Porque ele não precisa de cola Ele simplesmente cola Gruda não sei que nem uma catiça Então, diz que é bom também E vamos testar esse, fubá Que é um negócio de passar rímel Que ele... É próprio pra quem não consegue passar rímel Sabe a pessoa que se mancha tudo? Esse aqui não deixa manchar Então, se eu não sair manchado daqui Você não há de sair manchado também De manchado basta o nome do 6 no SPC, né? Então, fubá Antes de começar a testar as coisas Se inscreva no canal Tô trazendo novidade da China pro 6 Tudo em primeiríssima mão Coisa que funciona Então, se inscreva, fubá Não assiste esse vídeo clandestino, não Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de coisa Ele vai entuxar mais vídeo no celular do 6 Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar essas coiseiras Bom, primeiro, fubá Eu vou pegar aqui o... O negocinho de... Né? Pra lá e testar Na verdade, eu não tô machucado Graças a Deus Não tem nenhuma parte do meu corpo doendo A não ser meu coração De tanta dívida que eu tenho Mas, né? Só se eu engolir o negócio Mas eu vou passar alguma parte do meu corpo Pra ver se eu sinto Vai que eu saia doida, louca, lucicrês Gritando pro meio da rua Só pra eu passar essa aqui Né? Vou testar Não sei se funciona O dia que eu tiver machucado Quem me persegue no Instagram Vai ver Eu vou passar O dia que tiver alguma parte dolorida Como que abre, senhor? Ah, é de rosquear Já abriu errado, né? Deixa eu sentir o cheiro Não E o medo de cheirar esse negócio E já... Né? Bom, acho que não sei Deixa eu ver o cheiro, fubá Não tem cheiro Não tem cheiro de nada, fubá Isso aqui deve ser proibido no Brasil, né? Agora eu fico me perguntando Como descobrir que o extrato desse daqui Cura a dor Deve ser alguém que tava fumando E guspiu no machucado da outra pessoa Daí passou a dor Falou Meu Deus, vamos engarrafar Fubá, eu vou passar no cotovelo Ver se tira a minha dor no cotovelo Mentira Deixa eu ver O que que eu sinto, fubá? Ver se mortece alguma coisa Eu não sei O certo era passar na dor, né? Mas eu não tô doendo E eu não vou me macetar pro meio do chão aqui Pra poder passar os negócios pra vocês Ah não, ele tem um cheiro De gengibre Cheira pra vocês verem Não vai fumar meu dedo Cheira É só pra cheirar Cheira pra vocês verem Ele dá uma esquentada no lugar Nossa Gente Tô quase bebendo esse negócio Ver o que que acontece Olha Eu só senti que dá uma esquentada, fubá Talvez seja igual o doutorzinho As minhas amigas senhorinhas Dona de casa Aí sabe bem o que que é o doutorzinho, né? Um beijo pazinho Não sei se ele vive Esse aqui deve ser assim Uma versão Um doutorzinho muito louco, né? Olha, esquenta Gente, eu não sei se passa a dor Então vamos fazer o seguinte Vocês me persigam lá no Instagram Que quando Assim que eu macetar uma parte do meu corpo Eu vou testar esse daqui Pra ver se funciona Por enquanto Eu tô com o cotovelo quente E tá cheirando gengibre Quem me garante que não é gengibre Que tá caro aqui Eu tô achando que eu vou ter que beber um pouquinho Fubá do céu Se eu ficar louco É porque daí o ingrediente é original Se não acontecer nada Aí criança polícia dá uma batida aqui em casa Acha um negócio desses Até eu explicar que o focinho de porco não é tomada Eu já tô dentro do chelindró Gritando que os presos puxaram o meu cabelo Imagina eu Socorro carcereiro Tem um vândalo aqui dentro Imagina falar isso Apanha até pra cova dos olhos Gente, tá quente Só sei dizer isso pra vocês Tá quente Eu tô com o cotovelo quente Não sei se funciona Vamos testar esse aqui, fubá Esse promete tirar aqui o Como que fala? Ah O gorfo do sapo aqui, ó A papada do tuiuiu Diz que É instantâneo, fubá Então quando você for sair conhecer um boy Alguma coisa Você tá sentindo Você tá fazendo assim, ó Você bate os olhos feios Você tá meio com semelhança de um sapo cururu Então esse aí vai funcionar Nossa, eu não tô com o cotovelo estranho, creta Tô com o cotovelo louco, tô achando Esse daqui, fubá Diz que dá até pra passar aqui na parte do rosto Então você vai passando Ele vai repuxando tudo Deixa eu abrir Olha lá, é o mesmo vidrinho Cheiro também não tem Vamos passar aqui pra nós ver Diz que é na hora, fubá Você faz a massaginha aqui Que tem uma bolinha aqui Cuidado se você tiver alguma berruga peluda aqui Não enfiar o pelo da berruga e você gritar Vamos ver se vai sair, fubá Diz que sai na hora Nossa, tá esquentando Diz que só essa massagem aqui, ó Já sai o... A papada da gente Hora que eu abaixar Eu tenho que tá sem papada, fubá Vamos ver Gênero, parece que aumentou Meu Deus Esse cor não tá funcionando não Mas não tá nem saindo direito Ai, fubá Olha lá Olha o tamanho da dobra aqui, senhor Jesus Se eu for no cirurgião O doutor Ivo Pitangui Arrancar essa pele aqui Dá pra fazer uma feijoada pra 17 pessoas Ai, fubá A chinesada mentiu pra nós Mas parece que parou de sair Será que não funciona? Credo, gente Olha, se eu funcionasse Eu ia passar até no bico do peito Pra dar uma empinada pra cima Assim, ó Sabe aquele peitinho apontando 10 e 10 no relógio? Eu queria assim Porque o meu, querida Tá apontando 6 e meia Faz horas já Tá feia a coisa Olha, nem perca seu tempo lá Parece que aumentou mais, senhor Jesus Eu tô falando da mesma empresa, ó O meu vidrinho Só mudaram a embalagem Chinesada Jaguara, meu Deus do céu Deve ser que quem fez esse Tava fumando esse E o cuco do velo quente aqui Tá liso agora Será que serve como hidratante? Vamos testar agora Agora eu não sei qual que vai primeiro Vamos testar agora, fubá Qual que vai primeiro, meu Deus É o cílios ou rímel? Quem quer maquiadeira aí? Fale pra mim que eu não sei, não Bom, vamos testar os cílios primeiro Eu queria o mais volumoso Mas eu só encontrei esse lá Na hora que eu tava pedindo Diz que não precisa de cola De jeito nenhum Peraí, deixa eu abrir Olha lá, ó Apestando Parecendo um zoio de Tandera, né? Gente, essa tecnologia é nova, né? Nunca vista nesse Brasil Os cílios que cola sozinho Lá tá escrito que é reutilizável, fubá Você usa uma vez E depois você pode guardar aqui E usar de novo, viu? Diz que gruda por um bom tempo ainda Ó, puxar junto com vocês aqui, ó Nossa, ele vem com a colinha mesmo Olha lá Dá pra ver a colinha aqui? Nossa, mas grudou de vez lá Como que vai sair? A colinha parece uma... Lembra antigamente que a gente brincava Com aquelas geleca? É geleca que chamava? Que é... Que é como fala? Que negócio que a turma faz, molinho? Esqueci o nome daquele negócio que a turma faz Que é molinho? Até eu já tentei fazer vídeo disso aqui no canal Como que chama? Ah, não sei O nome do que é aquele negócio que a turma faz Que é molinho? A colinha parece isso Vamos ver se cola aqui na mão primeiro? Grudar na minha mão Olha lá Gente Gruda mesmo? Especial que na mão Tem que ver se gruda no zóio Ouve no zóio Ai meu Deus, eu vou morrer Passa um ano de falar mesmo Fica grudar pra sempre Vamos ver Ah lá, colocou já Meu Deus E não é que gruda mesmo? Quer dizer Mais ou menos Fubá do céu Olha isso daqui Que eu tenho que chegar mais perto Pra vocês verem Ó, eu vou puxar só o pelo do... O pelo dos cílios Parece pelo de porco, credo Ó Veio o zóio da jeito e não sai o negócio Ah não, saiu Ai, só porque eu falei Gente, ele cola Mas não é uma cola assim Que tão de confiança E parece que a metade da colinha Já ficou aqui no produto Deixa eu pegar outra pestana Tirar a pestana nova aqui Ou eu que não tô sabendo tirar Tem que saber tirar Senão a colinha fica aqui No negócio Ai, esse veio com a colinha inteirinha Vamos ver Vou grudar aqui nos meus olhos Vocês confiam de ir numa festa com isso? Vê se vocês conseguem ver Porque ou eu mostro pra vocês Ou eu vejo Olha lá, tá de fianco Espera aí Ai, gente do céu E não é que cola mesmo? Olha lá, ó Gente Ele cola, fubá Mas não sei se dá pra confiar Vai que você arruma um homem bonito Você vai num cruzeiro No iate E acha o homem da sua vida Um homem rico Você vai piscar pro homem E cai os cintos O homem já não quer não ser O homem olha pro cê E fala assim Nossa, aquela lei tá caindo aos pedaços Tá pior que eu Ele cola assim, sozinho, ó Pode bater a mão assim, ó Agora se eu falar pra vocês Que eu confio E numa festa com esse negócio aqui Eu já não sei Vai pra hora do desespero Apesar que o meu zóio é pequeno Eu tenho zóio de egípcia Olha lá Nossa, fubá Eu gostei do produto Mas eu tô com medo De falar pra vocês Que gostei Ou vocês comprarem E na casa do cê não funciona Porque, ai Eu não sei se eu confio Eu acho que se suar Ele sai Não sei, fubá Se eu gostei Que ele gruda, ele gruda Vocês são testemunhas aqui, ó Quer ver? Eu vou tirar pra vocês Vê? Chega a puxar a pestana Olha lá, ó Mas acho que sai fácil É melhor passar colinha Por vida, as dúvidas É melhor passar colinha, fubá É melhor passar colinha Do que passar vergonha E passar carão Agora, vamos testar esse daqui Esse aqui eu tava louco de curioso, fubá É um produto Que ele ajuda a passar rímel Quer ver, ó Ele tem esse negócio aqui Que você põe Você vai passar embaixo Que você mancha tudo Fica que nem um panda Você põe aqui Que que é isso? É remela? Olha Não há de ser nada, querido É uma pedra preciosa E você põe aqui no zóio Assim, ó E passa seu rímel E daí você põe aqui em cima Assim E passa seu rímel Só que eu acho Que ele devia ser Branco, né? Pra gente poder ver melhor E o passadorzinho dele, ó É bem fininho Agora, aí eu pergunto pra vocês Como que eu vou fazer Pra segurar o espelho Segurar o negócio E segurar o rímel Então eu vou ver Passar aquele pestano Pera aí Como que eu vou ver? Eu tô olhando na tela do celular Aqui pra nós ver Vamos ver Você consegue passar sem borrar, fubá Parece que o negócio Mais atrapalha do que ajuda Passou? Mas tá igual? Vou pegar mais E meus olhos Tá precisando Ai, fubá Borra do mesmo jeito Sabe por quê? Você colocou aqui Você passou Apesar que tá igual meus olhos Depois você vai pôr de novo Você borra Porque carimba Como que eu vou fazer a parte de baixo Se eu virar aqui Escorre aqui Ah Pera aí Daí, ó Pra fazer a parte de baixo Eu coloco aqui Daí eu vou tirar o negócio aqui Será que vai cair a tinta? Meu Deus Vai cair na minha roupa Mas não dá pra ver Porque é tudo preto Zóio preto Coisa preto Coisinha preto também Olha lá Eu tô parecendo O zóio do milho onca Lá no canal do milho onca Meu Deus Gente, eu acho que é mais fácil Passar sem esse negócio Deixa eu testar aqui no zóio Sem, ó A pazinha Parece o rapo De uma baleia assassina Não parece? Ó, tenta passar aqui sem Sem zoiando aqui, ó Nossa, é muito mais fácil assim Não, que não borre, né? Muito mais fácil passar sem, fubá Mas não pega, parece? Também, ó O tamanho da buchinha Que venderam pra nós Ai, não gostei também Não, fubá Tô capestando estranha Ó, esse zóio Tá parecendo o zóio Aquelas mulher que trabalhou A noite inteira Na casa de saliência Chegou na ordem A receber Não tinha dinheiro Falou volta Semana que vem Isso é até chorosa Ai, fubá Não gostei de nenhum Nenhum não prestou, fubá Nenhum não valeu Uma paçoca na chuva Vai fazer o quê, né? Chinesada mentira pra nós Olha o jeito que eu tô saindo daqui Em pranto Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E vocês tenham matado a curiosidade dos seis, fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Dê uma olhada, boba Como quem não quer nada Traga sua amiga pro canal Fala assim Agora ele tá testando umas maquiagens Ai, que calor É... Vá lá ver o que não presta Pelo menos no canal dele Aqui embaixo tem playlist Dá uma olhada, fubá Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem, assistam dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Você pode, olha Ter gastado seu dinheiro com o produto Que não presta Bom, importando Nós tamo junto aqui Na alegria e na tristeza Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau